Música Esse grupo é um grupo que eu tenho um privilégio muito grande de fazer parte. Por arriba de Lomo, onde tem na canaleta, por arriba de Lomo, bem óbvio. O Monte Sarmento, ele é impressionante. Ele é uma mistura de cogumelos de gelo e neve, com paredes verticais. Entram numa montanha dessa, estão por conta própria. Eu não tenho medo de tentar, porque eu sei dos meus limites e sei dos perigos. Eu sinto que este é um grande monstro que está agassapado, que está durante um montão de tempo calmo, mas faz falta que um pão de cima para que todos se venham abaixo. Dá pra dar um pause? Eu não vou falar mal do meu grupo e nem vou falar que eles são umas bestas. Quando escalas, estás pensando constantemente, e se sigo, e se não sigo, se vou e se não vou. As pressões da montanha, por um lado, podem unir e por outro lado podem desunir também, né? Isso vai ficar muito difícil. Eles têm que ir lá para comer. É arriscado. É uma loucura. Bom dia, bom dia. Acordei de mão, amor. Aí, o cara, quando fica com medo, o queixo cai. Extremo Sul. Breve nos cinemas. Que não vai, que não vai. Que não vai. Que não vai. Que não vai. Que não vai.